Eu sei que o Senhor já lembrou de mim Quando morreu naquela cruz E foi por minha mão E foi pra me salvar É por isso hoje estou aqui Não posso aceitar que esse é o meu fim Pois um preço caro pagou por mim Eu quero te agradecer Enquanto eu viver Te amo demais Só tua presença me faz Viver em paz Estou aqui Não quero mais te deixar Vou te adorar Vou te adorar Te amo demais Só tua presença me faz Viver em paz Viver em paz Estou aqui Não quero mais Te deixar Eu vou pra sempre Te adorar Eu vou te adorar Eu viver Eu viver Vou te deixar Vou te adorar Vou te adorar Eu vou te adorar Adorarei A ti Estou aqui Não quero mais Te deixar Vou te deixar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou te adorar Eu vou Eu vou te adorar Eu vou te adorar